Hora do WhatsApp 991 11 14 43, a minha alma tá angustiada, eu comecei o balanjo geral contando um filho que matou a própria mãe, um filho de 17 anos, matou a mãe de 39 com um disparo acidental, não tem alma que aguenta um negócio desse não rapaz, é, olha muninha, pega um papel pra mim ali ó, o recado do telespectador 991 11 14 43, eu tenho uma lista com nomes aqui que eu recebi, deixa eu ver aqui a mensagem do telespectador Isso, sabia, ó, a Mayara Fonseca aqui ó, a Mayara tá aqui e tá aqui também, assinou, é a Mayara, a Mayara é essa lá, Manil, é essa? Essa não é, Jarão? É essa, a Mayara, é ela mesmo Hoje tivemos a honra de conhecermos os estudos da TV Leste, como culminância do projeto A História da Comunicação, olha rapaz, professor, culminância, hã? É, encerrando, olha só, é, projeto A História da Comunicação, gostaríamos de agradecer o carinho e acolhimento com nossos alunos, Deus abençoe vocês A Mayara Fonseca é quem assina, por que que eu saio feio desse jeito lá, Manil? Parecia que tinha alguém me estrangulando Hã? Ó, o menino ficou aqui debaixo da minha asa, olha lá ó, é a Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, bairro Santa Rita, turma 504, é o quinto ano Professoras Mayara Fonseca e Francélia, a diretora Alessandra Rosa, vice-diretora Elisane E aqui nessa foto, ó, vou escalar que nem um time de futebol Ana Beatriz, Caleb, Cristófer Daniel, Davi Lucas, Davi Luiz, Davi Vieira, Eloá, Cauã, Liliane, Lou, Louise, Maria Clara, Maria Eduarda, Mariane, Matheus, Nicolas, Pedro Gustavo, Pedro Arthur, Renan, Richard, Samile, Sofia, Tiago, Vitória, Iane, Conibson, Arthur e Benjamim Arthur, Benjamim, todos eles tiraram foto, esse aqui ó, me deu um abraço, falou que nunca mais vai tomar banho Hã? Uai, ó menino, essa foto é maravilhosa, manda pra mim essa foto pra mim aí, o Valber Mais conhecido como GA, próxima Olha, sensacional a panorâmica aí, ó, hã? Aqui é o campo da liga, né? A imagem da abertura lá, ó Boa tarde, Nicomédi, todos os dias estou ligado no melhor jornal do século XXI Com o melhor apresentador e equipe dos últimos tempos Não, porque dinossauro apresentava o negócio também, olha lá, maninho Hã? Na outra geração, uai Você não é mamãe, não tinha um negócio de dinossauro que apresentava? Então, agora é outro tempo, olha lá, ó Um abraço para o Jairão Olha lá, para o... Ô, Jairão, ele falou que vai fazer pra gente lá um torcinho de barriga Uma taioba e uma guzinha, hein, Jairão? Ah, que é isso? Um abraço pro Jairão, pro Bertão e pra você Elisa e Gilene Mandou um abraço só pra nós três, pra você não, pra Lamonier Não mandou um abraço nem pro Lamonier, nem pro Gavigol Não sei se você tá colocando... É, pois é Nem pro Valben, nem pro Visconde Sabugosa Nem pra Camila, nem pro Felipe Pro Bebiano, ninguém manda mesmo, né? Nem pro Leoporto, é Próxima! Olá! Ninguém me respeita aí, ó Olá, boa tarde, Nico Aqui é a Samara do Corrego dos Martins Alpercata Deus abençoe Gostaria de mandar meus parabéns ao meu paizão Que está fazendo aniversário hoje Que Deus possa abençoar ele hoje e sempre Seu programa é nota... Só não podia faltar o frango com o quiabo Não podia mesmo Mas faltou o convite O Maurinho tá me chamando pra ir no Corrego dos Martins, ó Eu vou fazer amizade com a Samara Que ali vai sair o frango com o quiabo Aí, Jairão Esse é o frango original, não é, Jairão? Não é frango não, Jairão Isso é galo Isso é galo, moço Tem crista aqui, ó Será que os atleticanos vão ficar chateados com esse negócio? Não, ó Esse homem é cruzeiro Olha a carinha da neném, ó Aí eu tô chegando Parabéns pra ele, hein Como é que é o nome dele? Não sei o que, não sei o que Olha lá, não pôs o nome É o paizão Rei dos frangos Oi, boa tarde, Nico Oi, Nico, tudo bem? Tudo jóia Tô jóia Me chamo Lucimar E moro em Galiléia Querida Galiléia Adoro o seu programa Manda beijo pra minha mãe Aparecida Ela também é sua fã Que Deus te abençoe a todos O Balan Geral Você é nota! Ô, Jaro Eu tenho uma história com o Galiléia, rapaz Quando eu fui lá a primeira vez com meu pai, que eu era pequeno Eu achava que Galiléia era onde Jesus tinha nascido Hã? Galiléia aqui, ó Mas não tem um jogador que foi jogar fora E foi jogar lá em... Hein? Não, Jesus nasceu em Galiléia Mas é Galiléia lá no outro lugar, Jairão Então, mas eu fui aqui e eu achei Eu achei que era ali Tipo assim, fiquei procurando Cafarnaum Procurando as regiões todas ali perto O jogador que foi jogar lá, Jairão Na cidade lá, Belém Entrevistou O que você achou do jogo? É o primeiro lugar, tô feliz em ter jogado na cidade onde Jesus nasceu, hein? Até... Depois dessa terminou, né, Jairão?